No Nordeste Mineiro, uma operação policial realizou o cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão que recolheu entorpecentes com prisão de um adulto e um adolescente. O adolescente tem que falar que foi apreendido, né? Isso em Araçuaí. Olha o Fantônia aqui com as informações. Fantônia, Fantônia. É, Nicomé, a polícia de Araçuaí, 70º Batalhão, terminou o ano e começa do mesmo jeito, com ações preventivas e a polícia conseguiu informações a respeito da movimentação criminosa de um adulto, possivelmente envolvido com o tráfico de drogas, e aí conseguiu a ordem judicial. É muito bom, Nicomé, quando o Judiciário, o Ministério Público, são aliados, são parceiros, estão ali, ó, ombro a ombro com a polícia no combate ao crime. Isso é muito importante, ter confiança, quando a polícia pede uma ordem de busca e apreensão, o Ministério Público atende, entende, confia, e aí o Judiciário ratifica também a parceiro. É muito bom, Nicomé, quando essa tríade, né, Polícia Militar, Ministério Público, o Judiciário, quando funciona, e foi o que aconteceu lá em Araçuaí, com a prisão de um adulto, aí no desdobramento, acha-se, encontra um adolescente e apreende mercadorias que foram levadas para a delegacia. Agora, a equipe do doutor Ciro Roldão vai fazer investigação, que é outra equipe também, muito combativa nos crimes na cidade de Araçuaí. Então, por isso que reina a paz em Araçuaí, Nicomédias. Paz em Araçuaí, o povo continua trabalhando aí, ó. Apreensão de nove celulares, um menor de idade, detido e um adulto envolvido, né. Se não tem operação, isso continua aí, né. Paz para Araçuaí, Fão Antônio, cada qual com seu devido celular na mão, sua nota fiscal, tudo resolvido. Obrigado, Fão Antônio Peço. E Felipe Luíde, Vitor Cui permanece de férias, né.